E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Gelson Prado, onde a música eletrônica é o legado. Nesse espaço virtual, a batida é raiva. E cada som nos leva além da rotina. Junte-se a nós nessa jornada sem fim, onde a energia da música não tem fim. Então aperte o play e deixe-se levar. No canal Gelson Prado, é só começar a dançar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto